E ó, a gente vai pro topo da nossa lista de novo, com a caçulinha da bateria, Helena Laurino vindo mais uma vez. Ela tá aqui, tá galera, tá jogando o sal de verdade, ó, deixou o 50zinho bem na base ali, já veio pro Melon, deu aquele McTwist, que mano, é em todas, cara, é impressionante a base que ela pegou dessa manobra, galera. Olhou pro Ripp, já aquele backsidezinho no style, arrumou o pé, e vem, e vem, que isso? O que que aconteceu? Galera, é, como que ela botou isso pra baixo, velho, foi primeiro o eixo da frente, depois o eixo de trás, e tá voltando tudo, já colocando esse invert pra baixo agora, pra completar a volta, porque ela precisa com esse smith de back, muito bom, frontside, board slide, e falta muito pouco, 5 segundos. Vamos, Heleninha, pra finalizar essa volta perfeita, frontside é flip e five, é flip e five. Ela é linda, ela é linda, ela é linda, cara, flipou, tomeu, a gente pirou, a gente não devia estar falando em português agora, you know what I mean. Que isso, cara, Flip Indie, McTwist na volta, ela já tava com uma, pô, uma volta muito forte. Gastou, botou tudo que tinha Mel, essa menina não tem Ela não tem educação Olha, o jeito que ela botou aquele flipide, cara Impressionante, o front lip ali também No fundo, nossa Foi tudo na pontinha Fio do cabelo Porque ela tem uma boa podóloga, mãe Aí fica na unha ali, ó, perfeito 82.07 A nota dela Aumentando ainda mais A nota que já deixava ela Na primeira colocação A Helena Laurino